Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu estou gravando aqui o último vídeo da construção do muro, mostrando todos os detalhes aí para vocês, como foi que ficou o muro depois de terminado, ficar faltando algumas coisas mas não foi feito dessa vez, vou começar mostrando aqui pela frente essa aqui vai ser a frente da entrada do terreno, vou mostrar como foi que ficou aqui do lado desse lado aqui, 45 metros 45 metros de muro aqui esse baldame, o baldame foi feito com 40 centímetros de profundidade 40 centímetros de profundidade, aí nós enchemos com um cascalho os pilares ficaram com 2 metros e meio cada um e de altura ficou 2 metros aqui nessa parte aqui mais alta, essa parte aqui mais alta é a parte onde vai ser o galpão aí ficou mais reforçado, ficaram esses três pilares de ferro 3 oitavo vocês podem ver aqui vai ser a parte do galpão, onde vai ser feito todo o processo da rapadura não folheu o pé ainda pois é, como estava falando, vai ser o, aqui é ali onde vai ser o galpão e o muro está terminado, feito toda a alvenaria, vou mostrar ele aqui desse lado 45 metros aqui desse lado e do outro lado 10 metros nós fizemos em 13 dias, 13 dias de trabalho trabalho bem pegado mesmo, viu mais uma vez aí a frente mais uma vez a frente aqui, aqui as colunas essas colunas vai ser onde vai ser sustentado todo o peso do portão aqui na frente aqui, ainda vai ser colocado o trilho o trilho vai ser colocado daqui para cá, o portão vai abrir para cá, ó vai abrir para lá e essa coluna é a que vai sustentar a maioria do peso do portão, é essa coluna aqui é a coluna onde o portão vai ficar fixado nela, ele vai abrir aqui, não vai ter nenhuma sustentação na parte de cima vai ter só a carretinha lá para esperar e o perfil quando ele chegar lá para fechar e aqui vai ter o trilho, o trilho vai ser colocado aqui, nessa parte e aí está, depois ele vai piscar o muro e dar continuidade lá no galpão depois eu não sei quando ele vai começar, mas ele falou que vai começar depois e está aí, o muro está pronto o muro finalizado com sucesso beleza galera então é isso aí obrigado a vocês que acompanharam todos esses esses seis episódios da construção desse muro fiquem todos com Deus fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, beleza? obrigado aí a todos de coração deixa o like e se inscreve no canal é muito importante, beleza? até o próximo vídeo e aí e aí